Fala galera, Renato na área. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai visitar a nova casa do meu amigo. Pra quem não sabe, eu moro nessa baita casa aqui com cinco amigos, certo? E um desses amigos, ele é casado. Tipo assim, ele tem um quarto aqui, tá ligado? Ele fica o dia inteiro com a gente, só que de noite ele volta pra casa dele, porque, mano, ele tem mulher, ele tem filha, ele tem tudo. E é um dos caras mais divertidos da casa, mais animado. Eu gosto bastante dele, no caso eu tô fã do Thiago. E galera, recentemente ele alugou uma casa nova, tá ligado? Ele tá com uma casa nervosa e eu estou saindo agora de casa pra conhecer a nova casa dele, que eu não vi ainda. E a gente já vai aproveitar, já vai fazer aquele churrasquinho e aquelas coisas de casa nova, né mano? Aqui, ó, fica o quarto dele, galera, ó. Vocês podem ver aqui, hoje realmente tá vazio, tem poucas coisas. Ele tem um quarto aqui mais pro dia a dia. De vez em quando ele pousa aqui, quando tipo, ele precisa pousar e tal. Mas ele tem um quarto dele aqui, mas porque ele gosta mesmo. Mas, mano, ele mandou a foto da casa dele, é muito louca, galera. Então a gente tá indo lá agora, não é que agora mesmo. E tá ligado, né mano? Já vamos com o carro novo, com a nave nova. Já vamos aproveitar e dar um rolê, né mano? Porque eu comprei recentemente e confesso que eu não estou andando muito com ela, tá ligado? Não estou andando muito com a Porsche, mas vamos aproveitar isso, já que a gente vai conhecer a casa do Thiago e vamos dar o rolê. Os meninos, galera, também vai, os meus amigos, tá ligado? Mas eles vão chegar depois, eu sou o primeiro que tô indo e já já vai começar a chegar todo mundo. A gente vai fazer um mega churrasco lá, moleque. Então bora. Que, meu Deus, tô apaixonado, galera. É sério, eu sempre falo isso, eu sei. Nossa Senhora. Já vamos daquele jeito, né moleque? Solzão, né, filho? Eu tenho, temos kit comersivo. Mano, e parece, tipo assim, sem mancada, parece muito uma nave espacial, mano. Aqui, tá ligado? O painelzão, parece um avião, sei lá, mano. Muito louca. Então vamos que vamos, galera. Bora, que é um pouco longinho daqui. Segura, moleque, hein? É louco. Mano, é muito forte, vocês não tem noção, mano. Nossa. Não dá, velho. Sem falar que o moleque quase escapa, tá ligado? Olha isso, mano. Dá uma... Eu colo no banco, velho. Sério, velho. E essa reduzida é demais também, moleque. Hã? Top, velho. Demais esse carro. Você é louco? Tô chegando, Tiago. Tô chegando. Tomara que não chova, né, mano? Lá na frente tá com meio que um clima de chuva. Tomara que dê tudo certo, mano. Tô chegando. Muito louco, mano. Nossa, mano do céu, velho. Esse modo Sport Plus aqui, ó. Caraca, galera. Tá tipo... Tá incrível, tá ligado? Mano, eu quero muito fazer o vídeo acelerando ela no autódromo, tá ligado? Porque ela tem Sport, Sport Plus. E eu achei que não mudava tanta coisa, tá ligado? E muda, mano. É muita... Muda muito, mano. Muda muito demais, tá ligado? Sem falar, mano, que a troca de marcha dela é coisa incrível, mano. Nossa. Mano, é uma pancada. É um soco no rim com a cara da troca de marcha. E... Nossa Senhora. Eu queria também falar desse reloginho, galera. Eu fiquei sabendo que esse reloginho não é todas as Porsche que tem, mano. É um adicional que é super caro, tá ligado? Mano, como eu nunca tive Porsche, mano... Tipo, pra mim tudo é novidade, tá ligado? Então eu tô prendendo agora, tá ligado? Vamos lá. Isso é louco, velho. Só tem que tomar cuidado do quebra-mola, tá ligado? Ela é baixa pra caramba, mano. E pegar bem, mano. Nossa. Não, mano. Vou dar um exemplo aqui pra você. Ó, tô com o boné, ó. Putz, eu perdi o boné no meio da rua. Ah, moleque. Mano, eu perdi o boné no meio da rua. Você não tá ligado? Tomara que o carro não passe em cima, mano. Ó, ó o boné aqui que caiu, mano. E aí? A troca de marcha é rápida ou não é? Mano, vocês não tá ligado, velho. Ó, vou segurar a Ford agora. Mano, vocês não tá ligado, velho. A força que essa Porsche tem, mano. É muita pancada, velho. Mas enfim, vamos. Agora é sério, vamos. Vamos parar de falar um pouco do carro. Porque esse aqui é o vídeo do Thiago, moleque. É que eu, mano, toda vez que eu ando nela, eu me surpreendo, tá ligado? Vamos, que ele tá chegando perto já. Aí, moleque, cheguei. Aí, moleque. Ó, já chega o cara, já chega o Vila a capoca. Já é você, mano. Cheguei, entra aí, entra aí. Ué, mano, o Tiozinho já chegou primeiro que eu? Já, mano. Entra aí. Ele mora aqui do lado, mano. Olha lá, legal, vamos ver você. Mano, você vai curtir, velho. Vai ver, mano? É a vibe, mano. Sem mancada. Nossa, é um condomínio fechado e tal. Fechadinho, gostou, mano. Mano, eu falo, ó. A minha, tipo assim, eu tenho a casa com meus amigos, né, mano? Igual o Thiago tem, mas eu queria ter a minha casa igual você tem, Thiago. Massa, né, mano? E eu queria ir num condomínio fechado assim. Ah, mano, é a vibe, velho. Oi, tudo da cor do meu carro, já. Você entenda? Caramelo, moleque. Você vai gostar da casa, mano. É? É, vira aqui a direita. Nossa, mano. Mano, gostei. Bem tranquilo, hein, mano. Olha ali, ó. Ô, Thiago, se coloca aqui, ó. Nossa, mano, vai ficar bonito esse carro aqui demais, hein? É, ó o charme. Imagina ele fazer um vídeo, ó. A Porsche tá na minha casa por sete dias. Vai, tá aí, rapaz. Mano, cheguei na casa do Thiago, que nem eu falei. Thiago, é que o pessoal às vezes não entende, tá ligado? É, meio complicado mesmo, mano. Não, mas você mora com os amigos e com os amigos solteiros e tem uma alta casa, tá traindo. Mano, explica pra galera. Galera, seguinte, quando a gente começou tudo isso aqui, eu já era casado, tá ligado? Então, as coisas foram acontecendo aos poucos. Thiago me conheceu, eu tinha 100 inscritos. 100 inscritos, ou seja, quando os meninos pegou a primeira casa, foi difícil de eu entrar, mano. É. Uma casa, menino com um ano. Eu entrei depois de seis meses, porque daí eles me aceitaram. Não, Thiago, você é um moleque da hora, é casado, tudo, mas não dá nada. Aí os caras me aceitou, mano, e desde então tá todo mundo com as crushes, tá tudo certo, já era. É, que nem eu falei, mano, em breve eu vou lançar a minha casa nova, tá ligado? Eu vou ter que dar uma parada dos caras trocando de carro, tá ligado? De carro, é. Chega de carro. Mano, e eu quero isso aqui, eu quero paz, Thiago. Eu quero isso aqui, mano. É Estados Unidos, aqui é Miami Beach, irmão. É, mano, você vai agora nos entrar, mano. Você vai, mano, lá vai. Eu quero que você se sente a barra. Tá, e quem que vai vir aí? Vai vir aí. Eu acho que vai vir um Léo, você, o James, o Boquinha, um amigo, acho que um primo do Boquinha, só o Renan aqui, ó, então é um presente a casa aí pra nós, então. Vamos lá, vamos lá pra vocês conhecerem, mano. Ô, Lula, já se mal cheguei aqui, já tem um banheiro? Mano, a minha mina chama esse negócio de lavabo, viado. Lavabo? Não é banheiro? É, é só pra você lavar a mão, fazer o xixi, assim, tá bom, mas é bem, bem da hora, amigo. Nossa, mano. Salinha de Star, mano, você tem as luzes aqui pra ficar mais da hora. Nossa, mano, eu já vi que você criou um Harry Potter aqui embaixo, hein, mano. Você veio aí, velho, que aqui não tem tabuleiro hoje, ó. Será, mano? Mas aqui tem um negócio que eu vou fazer uma mega da trollagem, moleque. Gente, que que é isso aí, velho? Não dá nada ali, deixa eu ver, mano. Pega aqui a salinha de Star, aí aqui é a cozinha. Nossa, a cozinha é grande? Vai, James. Cozinha. Que é a cozinha compartilhada, eles falam, né? É, tem a cozinha, tipo, o bagulho pra gente almoçar. E aqui, meu amigo, aqui é onde pega fogo. Aqui é a mágica que acontece, hein, churrasqueira, embutida dentro da casa. Aqui é a harinha de lazer, né, mano? E aí se a gente quiser sentar, pra minha menina brincar, sei lá, o que a gente quiser fazer. Curtir. Aqui, 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 o que? Aqui é a saída aqui, ó. Ah, tá. É, é uma saída ali, isso, agora vamos subir pros quartos, mano. Pera, eu quero ver a parte da bagunça, irmão. Ah, a parte da bagunça não. O que que tem aqui? Aqui é a sua porta da bagunça. Ah, aqui é onde a... Aqui é onde eu mando o roxinho, quando tem. Pode crer, irmão. E aí, galera, já vai comentando o que vocês acharam da casa do Thiago, velho. É, moleque. Mano, tá estourado. Deixa eu falar, caro, tá caro, aqui? Ah, nego, não tá. Não, mano, não é caro. Não parar pra analisar todos os benefícios que tem, não. Mas, se fosse uns dois anos atrás, não tinha como. Nunca, mano. Eu falo, galera, eu, não só eu, né, eu e meus amigos estão realizando coisas que ninguém imagina, que a gente não imaginava dois anos atrás, tá ligado? E, mano, tô muito feliz por ser, Thiago. Tô, mano. Tô feliz pra caralho. Obrigado, mano. Porque, mano, eu falo, existe tipos de pessoas que, mano, eu senti isso na Porsche, mano. Ah, no Camaro, no TT. Compro o carro, a pessoa dá uma risada na sua frente, mas por trás tá odiando, tá ligado? Tá sentindo inveja. E eu não sei como pode existir alguém assim, mano. Então, eu, pelo menos, eu sou dos caras, mano, que fico muito feliz quando meus amigos conquistam a coisa, mano. Isso aqui é uma baita conquista, velho. Parabéns demais. É o que eu mais queria, mano. Eu falo, mano, isso aqui era a primeira coisa de tudo. Agora, a segunda é um carro. É, mas se Deus quiser, né, aqui. Mas a BN tá bom pra mim, cara. É, não, tá bom, vamos lá. Mano, aqui tem uma vista massa. Nossa, mano. Dá pra ficar... Dá, mano. Tá sentindo foquinha dos vizinhos, ó. Dando amarelo lá pra mão. Dando amarelo lá pra mão. Pula, mano, tem quatro quartos? Quatro, mano. Quatro? Não, é quatro quartos mesmo? Três quartos, mano. Ué, aqui que eu... Ah, aqui é um banheirinho. Isso, um banheirinho. Tipo, se vier uma visita, for dormir, ele usa isso aqui, ó. E aí, meu quarto de visita? Seu quarto de visita, você dorme no meio, mano. Ih, é a Tamiris. É, aí dorme no cantinho, dorme no meio e se eu... Não, esse aqui é no quartinho, né? Aqui, né? Pode ser, mas aqui eu fiz o bagulho do game, tá ligado? Tipo, editar, tal. O closet não é igual o seu, o closet que eu tô fazendo. Ah, moleque, já tá bom, já, filho. Já, mano, tá da hora. Pode, aqui é uma área de edição, jogar. Passar os vídeos, produtor, tá? Tem acesso ao telhado aqui. Ixi, mas mano, o vizinho pode... O vizinho fica de olho, não sei o que. Fico, mano, às vezes eu tô ali. Mano, você via coisinha errada no PC e... Já era, mano. Já era, mano. Aí vai sair lá no G1, lá. Caraca, mano, os vizinhos conseguem ver o Thiago. E você consegue ver os outros também, mano. Consegue, mano. Tinha traído a punheta pela minha frente. Lembra que aqui é o quarto da minha menina, por enquanto? É, que nem eu... Lembra que eu falei... Nossa, você tem três filhos? Na hora que eu vi isso aqui, eu falei... Não, ela tá me sentindo nem bem isso aqui. É só um. Se der alguém dorme, troca as franhas aqui e tudo. Mas eu falei que tá... Mano, que nem eu expliquei, o Thiago tem uma filha, mano. Então é aqui que ela fica, pode ver que bem de menininha. É, mano. Tchau, você tem que arrancar essas aqui, mano. Ah, mano, eu vou deixar pra ela. Ah, mas tem escama? Ah, eu acho que você... Tirar desse colchão, mas joga tudo lá embaixo. É, eu não sei. Olha, ela tem o guarda-roupa dela maior que o seu, mano. Cara, é tudo embutido. E, ó, ar-condicionado em todos os quartos. É, mano. Ar-condicionado, infelizmente, é uma coisa que não é... Não é todo mundo que tem, né, mano? E usa o ventilador, mano. É. Você curte, né? Muito pobre, né? Ah... Nega, aqui é o meu quarto, mano. Aqui é o seu quarto? É. Ah, já é o presidencial, né, irmão? Aqui é massa, mano. Aqui é da hora, sem bancada. Ô, tem até a sacada, mano. Essa sacadinha é... Tipo, eu abri pra vocês. Pera aí, calma aí. Eu vou deixar ela por último, irmão. Muito, mano. Banheirinho. Massa pra caramba. Mano, e o Thiago é um cara muito organizado. Ele aprendeu... Eu e o Thiago na casa... Eu... Eu odeio ver bagunça, mano. Me dá tia... Quando o Renato é bagunçado, gente, vocês veem... Ó, vocês veem o que eles fazem no meu quarto? Mano, eu não vou nem falar nada, mano. Eu até... Eu consegui filmar. Olha, vocês vão ver, mano. Ó, aqui tem a cama. Na cama não acontece o bem bolado? Cazei, né? Casou a dentista. Mano, e aqui é a sacadora, mano. Eu quero que você filmasse. Eu vou filmar você, mano. Não, gostoso, velho. Sem bancada, mano. Aquela vista que você comentou. A primeira vez que eu postei uma foto no Instagram é essa aqui, ó. É, ela tem lá, né, mano? Lindo, né, mano? E aqui, ó, você vê as motoquinhas ali embaixo. A Porscheira tá ali do lado. Nossa, e é grande, né, mano? É grande pra caralho, mano. Você sabe, toma as duas cadeirinhas aqui. Vixe, mano, nervoso. Caralho, gente, de boa, mano. De boa. Quem ficou olhando, mano? Negói, graças a Deus, acertei, velho. Nossa, mano. É verdade mesmo. Eu não tô nem acreditando em isso. E outra? Você tá ferrado ali, é só X1, só... É, mano. É um povo bem diferenciado, tá ligado? A hora que eu entrei aqui, eu falei, vixe. Você fica andando descalço mesmo, pessoal. Não te bota pra trás. Mas aí a gente pensa, sabia? É, é desse jeito. Ah, o bairro que a gente tá morando. É um bairro também fechado. É um bairro, vamos dizer, chic, tá ligado? E, mano, a gente, os vizinhos mesmo, a gente sente, infelizmente, um preconceito muito grande, tá ligado? Ainda mais por onde a gente veio. E outra? A gente chegou. Eu não lembro, você tá de salto. Eu também não, né? Não tem nada. Ai, meu tênis é tudo suio, ó, tá andando de Porsche o tênis, ó, foda-se. Meia branca, meia preta. O negócio é o dinheiro no bolso e curtir, gente. É, já era. E felicidade, né, mano? Felicidade, mano. Galera, que massa. Como é que eu gosto de falar aquela frase, mano? Fala. Você esqueceu? Não, mano. Seja rico. Seja rico de coisas que o dinheiro não pode comprar, moleque. É, mano, não adianta o cara tá de Porsche, interna caramela e não tá feliz. Eu tô, mano, porque eu não sou feliz por causa de dinheiro, moleque. Demorou? Então, mano, vamos mudar o Porsche. Vamos. Daqui a pouco o que o Bruno tá chegando. Primeiramente, parabéns. Valeu, neguinho. Já, já, a gente vai assar uma carninha e vamos ver. Então, eu fiquei sabendo esse negócio dessa carninha e parece que... Desanimaram? Não é um presente que alguém vai me... Não sei. Sério? Eu fiquei sabendo que o dono da casa ia patrocinar. Oi, eu escutei comentários. Ah, eu também, eu escutei. Vou ver, vou ver. Porque o Thiago chamou a gente que não, um churrasco por minha conta. Eu não vi nada, não tinha churrasco ali. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Então, bora. Então, galera, já a gente volta. A gente vai botar as conversas aqui em dia. Vamos conhecer a casa melhor ainda. Tem coisas que o Thiago não deixou eu mostrar aqui, né, mano? São coisas exclusivas. A piscina, ele não deixou eu mostrar. Não, mano. Tem uma piscinola aí que nem eu não vi ainda. Só coloquei uma dica na sala aqui, mas... Tá. É, não vou mostrar tudo, não. Vou tomar uma água aí também e já a gente volta, moleque. Ó, galera, viemos aqui no mercado que a gente fez um churrascão, né? Hoje vai ter, mano. É o primeiro churrasco, mano. Sim, mano. O Léo também chegou. Mano, posso falar o lado ruim de ter um Porsche? O quê? O único lado ruim. Atrás, mano. É só duas pessoas, não é nada, velho. Mas, tipo assim, eu me acostumo que esse lado ruim faça, galera. Então, mano, vamos comprar bastante carne, bastante coisa, porque hoje o churrascão vai estralar, moleque. Aí, gente, churrasquinho. Já tá acontecendo, já se põe um diário. Olha. Tá belíssimo, mano. Tô bom. Infelizmente, não colou todo mundo, né, mano? Não, mano. Ah, cada um com seus compromissos. É, mas veio, né, mano? Nossa, gostoso, hein, mano? Nossa, que delícia, mano. O Léo só tem prazer. Hum, hum. Ô, Thiago. Não vai chegar aí, não, filho. Ah, boa. Já tá boa. Já é? Eu já quero ir embora. É, galera, casinha da hora, conchegante. E nós vamos até fazer a nossa zoeira. A portaria já ligou umas três vezes, dando bronca na gente. Mas, mano. Mas é tudo certo. Vamos ver como que você quer finalizar. Vem, Thiago, vem. Nossa, né? Vamos lá. Chegou o fulho. Vamos ver, tá? Começou, hein. Vai. Eita, queira. Vai, de novo, vamos fazer bolinho pro vídeo, hein. Vai. Um. Tá bom. É, é vôlei ou é... Não é, não tem quem tem, né? É, é always. É, caralho. Bora. Flex, vai. Foi aí. Vai. Não, não vou ver não. Aqui, tem sinal. Ó. 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 Caralho! Quebrei a casa do meu amigo! Pera aqui que eu vou botar de novo o boneco! É cacaduiz! Mandou! Mandou! Vai! Vai! Dá um fico de arco no dedo! Cacaduiz Não! Não tá mandando bem! Tá até a cabeça! Não, daqui eu tô tomado! Aqui, ele é quase uma cheia que eu vou ligar aqui! Vai! Tchuuu! Ah, não pega mesmo! Ó, que manda aqui! Vai! Ó! Nossa, cê tá louco! Ó! Não pegou no chão, hein! Não, essa bola é fácil! A que a gente fazia com aquela direita aqui, ó! Vai, 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 vai! Ó, essa direita é o quê? É, depois tem outra ali, ó! Ah! Nossa, cê me pegou! Ó, vamos pegar essa aqui, ó! Essa aqui ali, ó! Ó, brincadeira aqui mesmo! O churrasco tá finalizando aqui no caixa de água! O pessoal já tá indo embora! Aliás, quase todo mundo já foi embora! Já, mano! Só ficou lá! Vou ver como que a parte fica lá na... Nossa, mano! Eu não sei como fica de noite! Já tá de noite, né? Chegou aqui de dia, mano! Deu uma saída de fora e falou assim... Olha que bagulho louco! Nossa! Ah! Dá um contraste, né, mano? Os vizinhos já tá tudo falando, mano! É, quebra! Tipo, bagulho! Essa garagem tá pronta! Ah, mas cê tem que deixar ela um dia comigo! Sério, mano? Um dia, mano! Ah, será? Espero fazer um seguro nela, mano! Ah, tem que fazer! Ah, pai do céu! Eita, coxa! Quebrou o pé entrando ali a porta! Nossa, mano! E que os caras mais barulhentos é só nós! Não tem um barulho de moto, nada! Mano, a primeira noite aqui, conversei com os grilos! Sério, mano? Grilo? Nossa, olha aqui, mano! Parece até o King Dead aqui, tá ligado? Os caras fechou tudo a rua, mano! É porque aqui, pra quem não sabe, tem um toque de recolher, galera! 10 horas, cê tem que vazar da rua! Senão ele passa um guardinha dando tapa em todo mundo, né, mano? Não, é! Tipo, tem umas regrinhas, tá ligado? Tipo, deu 10 horas, tipo, não pode ter som! Ah, mano! Acho que é todo lugar assim, né? Será? É, mano! Aí erguei o som pra você ver que ia contar na tua casa depois das 10! Não, não dá, não! Dá! Vigilhinho, se é uma polícia! Mano, uma casa! Mais uma vez, uns parabéns pro Thiago! Mano, eu vim aqui só pra ver a casa dele! E ó, óbvio, né, mano? É o primeiro rolê de muitos, né, mano? Aí tem ainda vários churras... Mano, olha essa casa, velho! E aquela fumaça, galera, eu que implementei ali pra fazer um... Ah, azul! É, pra dar um... Ainda a tua câmera fica bonita de noite! A minha, a minha ia ficar ruim, hein? Não, aqui ó! Deixa eu trocar a minha câmera! Bonita! Ô, mas aquela... Cê tem que comprar um Porsche, mano, olha ali, ó! É? Não, quando eu tiver... Não, vai demorar, mano! Não sei o que fez, achei que ia demorar também, mano! Olha aí, galera! Nossa! Que que cê tá tentando abrir aí, ô Tio? Esse carro, sabe o que que é foda? Hã? Antes que cê chega, todo mundo quer ficar olhando, mano! É, mano! Pode ver! Ah, esse cara é lindo, mano! O cara quer entrar! O cara quer sentar! Olha lá, o Tio já quebrou tudo, ó! Quebrou uma ceneta... O cara não chega aqui, não tá tipo... O cara dá um pau, velho! Fala assim, não, mano, é o caso do sol! Ô, cê mancado, o Mike tá falando comigo, aquele reloginho ali, ó! Quarenta mil! Só pra adicionar ele, quarenta mil reais, mano! Só pra adicionar ele! A maioria das Porsche não tem, mano! E o seu tem? Ah, eu dei sorte, porque eu não mandei colocar isso aí, não! Mano, filha! O que horas funciona mesmo, mano! Eu vi aquele dia que a gente deu uma... Uma voltinha, né? A gente tá dando... Mano, é que eu falei, como o carro é novo, mano! Tipo, tá... Eu tô impressionado, os caras estão impressionados! Mas é isso, galera! Eu vou ficar mais um tempo aqui! A gente ainda não terminou o churrasquinho, mas os meninos já foram embora! O Léo e tal, eles têm outras coisas pra fazer! Infelizmente, não foi tão bom de colar, né, mano? Sim, mano! Eu entendo! Essa nossa vida é final do ano agora! Ah, não! Final do ano também eu tô indo pra praia! Xiii, tá meio boi! Vai cada um com canto! É, galera! Então, esse final do ano eu vou descer pra praia com a Porsche! Mas, mano, eu vou solo! No máximo, eu e a Cruyx já era, tá ligado? Já era, mano! Porque ele vai pra um lugar, o Léo vai pra outro... Mas, tipo, vai ser massa! Não, vai ser legal! Vai voltar em 2020, moleque! Vocês esperam! Sim, mano! Muita novidade máxima! Sim, é bom pra dar uma férias pra cabeça! É bom, velho! Férias é bom! É bom demais! Mas é isso, galera! Vou deixando o vídeo aqui! Se você gostou da casa do Thiago, mano! E do rolê com o carro novo! Perdi o rolê no meio do rolê... Do... Perdi! O rolê ou o boneco? É! Perdi o boneco no rolê! O rolê ou o boneco? É... Vai deixando o like, mano! Comenta aí! O que vocês acharam da casa dele? Se é bonita? Se é feia? Se é legal? Podia ser melhor? Tá bom demais? Pra mim, tá legal! Tá sobrando espaço, né, mano? Bestos on the table, viado! Miami! Miami Beach! E é isso, galera! E lembrando, não é tão caro, né? Tchau, que tá falando o preço pra ele dar aluguel! Bom, preço acessível! Vixe, acessível demais! É, mano! E é isso, galera! Tudo junto! Valeu, nóis e fui!